Entre no Universo Gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. É galera, o mundo dos games tá ficando uma coisa difícil e cada vez mais complicada, tendo essas empresas administrando algumas das franquias que a gente mais ama, algumas das licenças que a gente mais tem carinho por. E cara, como sempre eles estão fazendo cagadas. Cara, agora até tomando, não sei mano, medidas literalmente de censura pra tentar calar os seus fãs, que às vezes nem estão fazendo nada de errado, eles estão literalmente ali dando um feedback honesto. E aí qual que é a resposta dessas empresas pra quando eles estão falando sobre problemas em seus jogos? Os jogos censura, estão tentando silenciar uma comunidade inteira, só porque a comunidade está falando que o jogo está com problemas. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu acho que vamos passar pra vocês mais uma notícia, né? Que a EA está tentando censurar, tentando não, está de fato censurando, está silenciando a sua comunidade de FIFA, porque o jogo está totalmente quebrado. Cara, acho que não surpreende ninguém saber que a EA está tentando censurar as pessoas, né? Acho que na verdade a galera já está até acostumada com essas empresas tentando censurar e calar a gente, né? É, não dá pra falar um ai que eles acham que estão corretos, né? Eles acham que são os donos da verdade, acham que podem colocar todo tipo de monetização que a gente vai engolir, mas o mundo dos games está mudando, as pessoas estão mudando e as reclamações que a gente vê nos jogos recentes lançados estão vindo com muito mais peso do que antigamente. Antes a galera aceitava quase tudo, né? Era tudo, ah, não, deixa, deixa, vamos jogar. Hoje em dia não, cara. Qualquer micro transaçãozinha a mais, qualquer bugzinho, o problema do jogo, velho, é o dinheiro que a gente está pagando, né? É de 60 dólares, é 200 reais num jogo, 250, então tem que vir no mínimo perfeito. Exato, a gente tem que cobrar, a gente tem que reclamar, e cara, eles tentarem silenciar a gente é um absurdo, a gente tem que combater isso e tem que expor essa safadeza dessas empresas pra vocês ficarem cientes de que eles não estão nem aí pra vocês, eles só querem saber do seu dinheiro e de meter no teu rabo. Então assim, vamos entender essa história por completo, esse absurdo. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra que você não perca nenhum dos nossos uploads diários. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Galera, o que aconteceu foi que recentemente, no dia 24 de setembro, a gente teve o lançamento de FIFA 20. Cara, a gente não precisa nem dizer, né? Jogo de esporte, tem todo santo ano, é sempre a mesma merda, não muda nada e a galera compra que nem água. E eu não gasto meu dinheiro com isso, né? Mas é aquela coisa que você falou, né, cara? É futebol, então os caras vão comprar sempre. Ai meu Deus, trocou o cabelo do Neymar, preciso comprar o novo FIFA. Ai meu Deus, o Barcelona trocou o atacante, vou comprar o novo FIFA. Tipo, não sei porquê, mas os caras se justificam mentalmente pra comprar a mesma merda do jogo todo santo ano. É, o futebol, ele se modifica muito rápido, né? Tem janela de transferência a cada seis meses. Então, toda hora os times estão mudando, de um ano pro outro eles têm que lançar um novo jogo pra trocar os jogadores, sendo que, vamos falar real, podia ser lançado uma DLC, né? Mas tudo bem. Então, vamos falar a realidade? Jogos de futebol, jogos de esporte hoje em dia não justificam ser anuais. Antes você podia dizer, não, tá trocando de time, não, tá trocando de motor gráfico, não, agora melhorou o gráfico, não, agora tem coisa... Mano, não tem mais isso hoje em dia. É tudo o mesmo gráfico, tudo a mesma animação. Dá pra atualizar o jogo online, né? Só atualiza, velho, só atualiza. Lança lá FIFA. Acabou. A cada três, quatro anos eu acho justo porque os gráficos mudam, gerações mudam, tudo bem, mas... Todo ano, cara, e a gente vê, cara... Galera, a gente vai fazer um resumo nesse vídeo aqui, mas, por exemplo, a gente sabe que o FIFA 19 agora usou praticamente todas as coisas do 19 no 20. Então, eles não tiveram trabalho nenhum e estão ganhando o dobro de novo, estão ganhando o dinheiro full de novo do jogo. Então, é basicamente isso, é reciclagem. Essa é a palavra, recicla tudo. Jogos de esporte são reciclados. Pra mim, nunca vai ser válido você ficar comprando todo ano, mas, né, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, se você quiser enfiar no cu e comprar merda, o problema é seu, né? Agora, o que tá acontecendo é que tem pessoas aqui que estão comprando o jogo, na moral, tentando, né, fazer valer a pena o seu dinheiro, e os caras vão lá, compram, compram o FIFA 20, e aí recebe o quê? Uma caralhada de bugs. O que aconteceu foi que FIFA 20 foi recentemente lançado e, cara, ele tava totalmente quebrado o seu modo carreira. Então, pra você que não sabe, né, a gente tem o modo campanha do FIFA 20, né? Esse modo carreira permite que você consiga progredir e tenha diversas experiências que não são só de você ficar jogando. Você pode participar de coletivas de imprensa, você pode tomar decisões, pode tomar decisões de entrar pra outras equipes, se juntar com novos jogadores. Então, assim, é uma experiência, de fato, single player modo campanha, né, de FIFA. E o que aconteceu é que o jogo lançou e, cara, logo nas primeiras 24 horas do lançamento do jogo, já explodiu, foi pro Top Trainings do Twitter, a hashtag FixCareermode, hashtag ConcerteModoCarreira. Porque, mano, o jogo lançou totalmente quebrado. O modo campanha tava uma desgraça. É inaceitável um jogo reciclado do ano anterior. Todo ano tem e os caras lançam ainda, às vezes, com os mesmos problemas que tinham no anterior, velho. Pelo amor de Deus, né? Você tá pagando de novo pelo jogo. Os caras não conseguem nem consertar. Não, exato. O jogo, o mesmo jogo, no outro ano, muda algumas coisinhas ali e os caras lançam com problema ainda, mano. É inaceitável, né? Não, pra você ter uma noção, foi pros Top Trainings do Twitter, cara. Top Training. Tava, tipo, número 1 no Reino Unido. Não, é futebol, cara. Pensa, futebol no Reino Unido, velho. O país do futebol, onde inventaram o futebol, mano. Então, assim, tava todo mundo falando disso, todo mundo reclamando sobre isso. E, cara, a lista de bugs que está tendo aqui não é brincadeira. Num fórum oficial da EA, a gente tem esse mega thread aqui com mais de 20. A gente nem vai falar todos, né? Não tem nem como. Mano, tem mais de 20 problemas gravíssimos que estão rolando só no modo campanha de FIFA. E, cara, é aquela coisa. Se você quiser depois dar uma checada na descrição, porque a gente sempre coloca as fontes das nossas informações, dos nossos vídeos, em todos os vídeos da Central. Se você quiser ler, depois clica no link na descrição pra você poder ver a nossa fonte. Mas, cara, a gente tem tantos problemas, mas tem tantos problemas no modo campanha. Tem, por exemplo, as conferências de imprensa, certo? Cara, as questões são idênticas, são repetitivas. Você passa 15 anos e são as mesmas questões. Não tem, tipo, diferença. Tem um vídeo no YouTube incrível que, assim, o cara perdeu a primeira partida do campeonato. É o primeiro jogo dele. Ele perdeu. E aí a coletiva de imprensa começa falando Nossa, você está fazendo, né, um bom progresso nessa campanha. O que você acha do jogo de hoje? Tipo, mano, como que você fez um bom progresso se não foi a primeira partida da temporada e você perdeu? Saca? São problemas básicos. Tem coisas como, por exemplo, você pegou o jogador. Se você editar o jogador, tipo, mudar um sapato, uma camiseta, mano, troca a posição dele. Ele deixa de ser atacante pra ser defesa. Agora você é zagueiro porque você está usando uma chuteira diferente. Que porra é essa, mano? O que está acontecendo? Mano, você tenta alternar, sei lá, a camiseta do boneco, o boneco começa a perder estatística. O que tem a ver a camiseta? E os times, cara? Com a performance. E os times que eles estão repetindo do FIFA 19? Tipo, eles não trocaram os times pro FIFA 20. Mano, olha só que absurdo. A Champions League começa com as equipes de 2008 e 2019. Eles nem botaram os novos jogadores de 2019 e 2020. Nem botaram as novas equipes. Que porra é essa, velho? O que está acontecendo aqui? É uma porra de um jogo que é reciclado todo cento ano e os caras não conseguiram nem atualizar, velho. Lionel, vou falar a real pra você, mano. Você sabe que eu adoro futebol. Eu assisto futebol, no mínimo, umas duas, três vezes por semana, velho. Mas eu não compro o FIFA por causa da EA, velho. Eu gostaria muito de ter um jogo de futebol, jogar, mas, mano, eu assino o EA Access, jogo aí o 18, 19 e estou feliz, mano. Não compro, não compro nem a pau, velho. Jogo no serviço lá praticamente de graça porque a assinatura anual é barata, velho. Não, simplesmente ridículo, velho. Ô, é coisa básica. Os caras conseguiram errar em preços, mas está tendo entrevista e eu sou o jogador e vai dar a sua opinião sobre o jogo. Mano, tem erro gramático nas respostas, velho. É tipo, inaceitável. Os caras conseguiram errar até no sexto. 200 conto, velho. 60 dólares. Não dá. É inaceitável um jogo quebrado nesse nível com esse valor anual, velho. Não dá, mano. Vocês não podem errar todo ano, velho. Todo ano tem um problema, mano. 200 reais, mais loot box pra caralho que você vai ter que comprar pra poder jogar no online, mais pagar 200 reais ano que vem, hein. E se bobear, vai ter DLC. Então, assim, ridículo, ridículo, ridículo. Simplesmente inaceitável. E o que acontece? A galera foi revoltada no Twitter, nas redes sociais, em fóruns, Reddit, pra tentar falar, galera, ó, tá tendo um monte de bug. Galera, vamos boicotar o FIFA. Literalmente, a gente tava vendo diversos criadores de conteúdo, diversos fãs nas redes sociais falando que vão boicotar o FIFA até eles consertarem o modo campanha, falando que não vão comprar porque isso daqui é ridículo, é inaceitável, o jogo tá tão quebrado, sendo que, tipo, mano, é um jogo anual, tá ligado? É FIFA. Você não tem trabalho pra fazer uma porra dessas. Entendeu? E aí, o que tá acontecendo é o seguinte, a EA já começou a perceber que isso tá tendo resultado, porque já foi confirmado por porcentagem de vendas que, pelo menos no Reino Unido, o FIFA 20 já vendeu menos que o FIFA 19 no seu lançamento. Então, assim... Que bom, né? Fico feliz. A galera tá começando a acordar, velho. Tá começando a ter uma queda de venda. Tem até aquele meme, né, velho? Nossa, que triste. Toque Despacito. É, tipo, mano, esse boicote tá funcionando, porque se o Reino Unido, que é como você falou, o país do futebol, né, o país que criou, os britânicos são malucos, né, por futebol. Já começou a ter queda de venda, mano, já vendeu menos que o FIFA 2019, então, assim, a gente já tá vendo o resultado. Não, sabe o outro lugar que a gente pode ver um resultado alarmante nisso? Se você entrar no Metacritic, a nota dos críticos, dos caras, dos jornalistas, tá 79. É uma nota baixa, digamos assim, pro FIFA. Sabe quanto que tá o user score, que é a nota do público, das pessoas que jogam? Adivinha. Dois, três? 1.3. Meu Deus, eu acho que tem muito baixa, ainda assim tava errado. 1.3, senhoras e senhores. 1.3. Sabe o que isso significa? A galera tá certa. Acabou. Acabou essa palhaçada. Você lança um jogo anual e ainda me lança com um problema, meu amigo? E aí, você tá ferrada. Os dias de vocês tá acabando pouco a pouco. Vocês começaram a ruína de vocês no Battlefront, no 2. Depois aí veio o Anton, veio o Need for Speed Payback. Todas as franquias de vocês tão levando hate. E uma hora vocês vão ter que acordar. Vamos ver no Need for Speed desse ano se vocês vão mudar. Porque a única coisa que sobrava era o FIFA. Porque o FIFA é futebol. O futebolzinho, ninguém evita um futebolzinho. Todo mundo gosta de um futebolzinho. E aí, cara, olha o que tá acontecendo aqui. 1.3. Eu acho que o público de vocês do FIFA também não tá mais aceitando. E o que acontece aí? Vendo o que tá acontecendo, desesperada por causa que tá tendo queda de vendas. A galera tá boicotando. A galera tá fazendo ataques aí de análise. O que aconteceu? Eles tomaram a incrível, absurda, imbecil decisão de o quê? Censurar a galera que tá postando os bugs. Tem noção de se eles estão censurando a galera? Mano, em um post do Reddit, a gente pode ver o usuário SpookyMolder que postou, né, que a EA está derrubando nossos fóruns em uma tentativa de silenciar a comunidade. Eu postei oito novos bugs nos fóruns e a EA deletou todos eles imediatamente após eu postá-los. Ah, então não pode postar nada, então, é isso? Não pode reclamar. O jogo de vocês é perfeito, EA, é isso? Mano, é simplesmente ridículo. Ridículo. Ele fala, então, essa é a situação atual que a gente se encontra. Uma vergonha na EA. Eu realmente não consigo acreditar que eu não consigo mais postar porque senão eu posso correr o risco de ser banido nos fóruns do jogo. Então, assim, é simplesmente ridículo. Ridículo. Os caras vão lá, postam sobre bugs que o jogo está repleto de bugs, está recheado de problemas e os caras vão começar a deletar, silenciar, derrubar as threads, mano. Literalmente, a EA está derrubando diversas threads por todos os seus fóruns, seja em Reddit, seja no próprio fórum da EA. Os caras estão derrubando threads porque eles estão falando de bug. Olha que absurdo! Vocês não têm vergonha na cara? Que tipo de administração de crise é essa, velho? Não, mas vocês deletam posts de fóruns, de Reddit e tals, mas tem os youtubers para fazer esse trabalho hoje em dia, né? Na gringa, tem bastante. Aqui no Brasil, não vi tantos. Mas a gente faz, não tem problema, a gente faz um vídeo dedicado a vocês falando que vocês estão censurando toda a comunidade de FIFA que está reclamando por melhorias no jogo de vocês. Não é um haterzinho que está chegando e falando que vocês são lixo, sendo que o jogo é bem feito. Não, o jogo está cagado. Vocês estão cagando no FIFA 20 das duas formas, microtransação e gameplay. Olha só que incrível, cagaram duplamente, né? Não, simplesmente ridículo, velho, isso aqui é inaceitável com a comunidade de FIFA. Aliás, com qualquer gamer, né? Qualquer gamer que se preze não pode ver uma coisa dessas e passar um pano para a EA, velho. O cara que passa um pano para uma atitude dessas é simplesmente imbecil. Não, se existe se existe fanboy da EA em 2019, eu não sei o que pode acontecer no planeta, velho, na questão de mundo gamer. Porque, cara, o cara para defender EA games tem que ser muito alienado, na moral, velho. E aí o que acontece? Está toda essa situação, está toda essa lixeira pegando fogo. Não, porque basicamente o FIFA agora é uma lixeira pegando fogo. É a situação atual do jogo. Assim como todo jogo da EA que lança. Recentemente, exatamente isso. E aí o que aconteceu? a gente tem um dos desenvolvedores principais de FIFA, ele é o Corey Andress. Ele é o líder de comunidade do FIFA. E o que aconteceu? Ele foi no Twitter para tentar responder aos fãs. Ele é líder de comunidade, ele vai cuidar disso. Não é mesmo? Sim. E aí o que acontece? Ele foi lá e postou a seguinte mensagem. Olá pessoal, gostaria de dedicar alguns minutos para falar sobre alguns problemas do modo carreira do FIFA. Primeiramente, nós queremos dizer que estamos cientes do feedback que vocês estão dando para a gente em posts e suas reclamações em diversas plataformas. Elas estão ajudando demais. Está ajudando, né? E aí a gente chega, olha só que incrível, que pérola. Eu gostaria de dizer que a equipe está ciente, está priorizando os concertos nesta área para que possamos ter sucesso em identificar alguns desses problemas. em termos de expectativa, datas esperadas em que teremos mudanças para consertar esses problemas, eu não posso dar nenhuma data no momento, mas eu quero ser transparente e dizer que não vai ser de imediato. Nossa, sério? Caralho! Peraí, peraí. O seu jogo está com problema e você vem na comunidade e diz que a resposta é não resolveremos imediatamente. Vocês vão ficar esperando. Olha só, você comprou o jogo, agora senta e espera eu resolver essa merda quando eu quiser. Então deixa eu tomar meu cafezinho aqui, deixa eu tirar uma férias e depois eu resolvo o teu problema aí. Meu amigo, o cara paga 200 conto num jogo e ainda tem que ouvir de desenvolvedor, de líder de comunidade, seja o que ele for, que você vai ter que esperar porque eles não vão resolver imediatamente, velho. Isso que dá aceitar qualquer coisa dessas empresas, velho. Quem aceita isso, não é possível que alguém aceite isso, velho. Não pode, velho. O cara já lança jogo incompleto, vários jogos da EA incompletos no lançamento e ainda o cara quando lança um game que é anual, que ainda está reciclando merda do ano passado, ainda chega com problema e ainda diz que vai resolver quando quiser. Não, tem que bater palma para a EA, velho. Impressionante, velho. Impressionante. Todo esse monte de lixo que está rolando e os caras falam não, eu vou ser transparente e dizer que não vamos solucionar isso de imediato. Caralho, mano. Os caras estão de parabéns, mano. Parabéns. Se alguém conseguir, se alguém conseguir passar pano para isso, meus parabéns, velho. O seu nível de gadice está acima de Bel Delphine. é impressionante. E aí o cara lá, o desenvolvedor, ainda foi lá e falou considerando que o modo carreira é client-based, ou seja, é um modo offline, a gente vai precisar da patch, dar uma atualizada. E as atualizações demoram um certo tempo, já que esses consertos precisam ser identificados, consertados, testados e certificados por first parties. A nossa primeira atualização já está no caminho e já está completa. Então, vamos ter que esperar para consertar esses problemas do modo campanha em atualizações futuras. Ou seja, a primeira atualização grandona não vai consertar e sabe-se Deus quando que vão, de fato, arrumar o modo campanha. Então ele ainda dá desculpinha, que tipo, não, mas isso demora, tem que atualizar o jogo, tem que testar, certificar. E eu te pergunto, eu te pergunto, vocês não tinham ninguém para testar e se certificar de que não estava quebrado aí na EA, não? Não, mas é a EA, né, cara? Tipo, quando eles fazem um jogo, se está apertado o prazo e tem que lançar, FIFA é anual, amigo. Se está ali atrasado, eles lançam mesmo assim. Anthem, os caras fizeram nos últimos meses, velho. Tu acha mesmo que os caras vão se preocupar com o bug? Vocês já viram a saga Anthem aqui do canal? Assiste lá, mano. Os caras falaram da EA, mano. Ó, lança sim. A gente sabe que vai estar indo com problema, mas a gente ajusta depois com o tempo. É sempre assim, mano. Empurra lá para os caras jogarem assim mesmo. Os jogos da EA hoje são early access, cara. É isso mesmo. É early access. Você está pagando full price por um early access, exatamente. É que nem o Plants vs Zombies agora. Lançou early access. Esse estava certo, né? Lançou antecipado. Mano, ridículo, velho. Ridículo. Os caras nem tiveram a preocupação de testar e consertar isso antes do lançamento. Eles deixaram para depois dando desculpinha que é uma coisa demorada. Mano, fizesse antes, porra. E a galera que está pagando 200, 300 pau para poder jogar isso no lançamento e está tudo quebrado. Esse daqui é ridículo, mano. Isso daqui me dá nojo. Não, eu quero ver quem é que vai chegar ano que vem e vai comprar o FIFA agora. Todo mundo, né? Praticamente. Todo mundo, mas pode ter certeza que a cada ano os pobeais que vai decair um pouquinho. Porque na boa, mano, não é possível que a galera vai ser tão gara de ficar consumindo um produto nojento desses. Não é possível. Eu quero ter fé na humanidade ainda, gamer, que não vá comprar o FIFA depois disso, velho. No mínimo, cara, no mínimo, você tem que esperar pelo menos o jogo lançar antes de comprar, velho. Quem faz pré-venda, aí sim eu não defendo nem um pouco, velho. Está pedindo para ser enrabado. Está pedindo para ser enrabado pelo kit de bengala da EA, mano. Não tem outra explicação. O cara está pedindo. Sério, nem FIFA, porque assim, Anthem, Need for Speed, tá ligado? Eram jogos diferentes, tá ligado? Agora, FIFA, Fifinha é a vaca magra da EA, tem que esperar lançar o jogo, ver se está ok e depois pegar, velho. Eu não pego porque eu sou contra a microtransação do jogo já, né? Então, é automaticamente cortado da minha lista de gameplay aqui. Mas se é um jogo diferente, mano, botou lá EA Games, eu já boto na minha lista lá no finalzinho de esperar análises, esperar problemas, porque eu não compro antes, impossível. Pré-venda de jogo da EA é uma coisa que você tem que tirar, velho, da sua mente, velho. É só isso. A única empresa que merece pré-venda hoje em dia é CD Projekt Red. Cyberpunk vai ser pré-venda, velho. Vai ser pré-venda. Mano, nem a vaca da EA que ela fica lá coletando leite todo santo ano, fica lá milkando a porra do FIFA, nem o FIFA, que é onde eles mais ganham grana e eles se dão o trabalho de fazer decentemente. Parece que estão cagando, né? Ah, vai vender igual. Nem a porra do FIFA. É a única coisa que dá grana para a EA, com certeza. E os caras fazem uma cagada dessas. A gente sempre fala aqui, né? Acabou o EA, pra acabar a EA é só acabar o FIFA. Tá assim, se nem o FIFA os caras aguentam mais, imagina o resto. Não dá pra confiar, não dá pra passar pano, na boa, velho. Acordem, olha o que os caras estão fazendo. Isso daqui é simplesmente ridículo e estão tentando silenciar e censurar a galera. Então, faça a sua parte, você como gamer, seja fã ou hater de FIFA, EA, whatever, faça a sua parte, compartilhe este vídeo, compartilhe esta notícia, pra todos os seus amigos, todos os gamers ferem cientes de que a EA tá tentando censurar as pessoas simplesmente por estar falando que o jogo tá com bug, simplesmente por falar de problemas. Deixa a galera ciente, porque senão, essa ocasião vai passar batido e aí vai se normalizar. A gente não pode deixar isso se normalizar. A gente não pode deixar isso daqui virar rotina, porque senão, velho, a gente perde a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Então, espalhe essa notícia, compartilhe ela e deixe a sua opinião. Vá nos comentários, deixe a sua opinião o que você acha desse absurdo agora que você tá ciente dessa história. Fala o que você pensa, compartilhe e bora debater sobre esses absurdos que a EA tá fazendo, cara. Simplesmente nojento. Beleza? Também não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui da Central pra não perder os nossos próximos vídeos. A gente sempre deixa vocês cientes de todas as novidades. beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!